Música Fala galera aqui é o Mac do canal Maclandia mais uma vez com vocês Sejam bem vindos as dicas do canal Nesse começo de vídeo galera peço para que você já chegue deixando aquele gostei E compartilhe esse vídeo no seu facebook, seu whatsapp Marca aquele seu amigo que está jogando ali com a nossa poderosa Soraka Exatamente, hoje vamos construir a página de runas para Soraka aí nessa nova temporada Bom, vamos lá então galera, para Soraka a gente traz aqui a árvore de feitiçaria como árvore principal O Aery galera é fantástico, combina muito bem com a Soraka Vai fortalecer ali os danos, vai fortalecer as curas né, vai gerar aquele escudinho ali E depois com o Turíbulo também acaba sendo muito legal Então não pense duas vezes, Aery na cabeça aqui como runa é essencial No próximo nível galera a gente já vai para o chapéu mítico Pense, a ultimate da Soraka é uma das melhores ferramentas dela Ter tempo de recarga na ultimate é muito bom Quanto mais ultimate você utilizar, mais tempo de recarga adicional Poder salvar os seus aliados da morte certa, nada melhor para a nossa Soraka Então chapéu mítico na cabeça E vamos lá, próximo nível a gente vai para a transcendência Vamos focar aí a nossa Soraka em tempo de recarga Você vê como ela fica forte e representativa Não pense duas vezes, aos 10 minutos recebemos tempo de recarga adicional Isso é fantástico para a nossa Soraka A gente vai incomodar bastante e ainda curar muito mais Afinal de contas teremos a cura disponível mais rapidamente E para fechar aqui galera, a gente vem aqui com o caminhar sobre as águas Grandes lutas acontecem né, em prol dos dragões e em prol do barão E é na região do rio, Soraka também é um campeão de Rome É um campeão que abandona ali eventualmente a rota inferior Vai lá no mid, ajuda ele a ser um pouco mais agressivo Ela chega com a cura, dá para criar boas jogadas E lembre-se, o silêncio da Soraka é uma ferramenta poderosíssima Então, caminhar sobre as águas fecha nossa árvore principal Como árvore secundária, vamos aqui para a árvore de determinação Claro, sustém né, já pensa Soraka, pensa em sustém, pensa em vida Então por que não colocar um pouco de determinação Bom, fonte da vida, debilitar o movimento de um campeão Olha só galera, acertar o que ali ó Deixa ele marcado, seus aliados são curados quando atacam esse campeão É marcado para você, então você acertou o que? O atirador dá um ataque, já se cura, você ainda cura o atirador Olha o combo galera, não pense duas vezes, fonte da vida E aqui, revitalizar suas curas e escudos ficam mais fortes E quando você estiver jogando em alguém que está com pouca vida Fica ainda mais forte Então isso vai ajudar a nossa Soraka a salvar os aliados ali De situações extremamente críticas É isso aí galera, essa aqui é a nossa sugestão de runas aí Para a Soraka, gostaria que vocês colocassem qual campeão Vocês precisam de uma página de runas E também, comente aí se você constrói as runas da sua Soraka De modo diferente, vamos falar sobre o assunto aí Valeu galera, muito obrigado por assistir o vídeo Um grande abraço E lembre-se, vocês são OP Valeu galera, tudo de bom E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto